Música Meu povo é o seguinte, vamos para o segundo momento aqui no canal Clayton Fiusa TV, let's go! Meu povo é o seguinte, o nove dedos, nove dedos, nove dedos, vai começar ou já começou a sua investida contra ou para enganar, contra não, na verdade é para enganar os evangélicos, dizendo que o PT, conhecido também como Partido das Trevas, é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa e que a futura gestão, Deus nos livre disso, promete ser uma maravilha para o povo evangélico. E segundo eles, eles querem desmistificar de que o PT é contrário aos evangélicos, sejam eles tradicionais, pentecostais, neopentecostais e por aí vai. Com base no artigo, escrito pelo pastor e teólogo das Assembleias de Deus, Jeremias Couto, o Tio Fiusa vai trazer uma aula bem interessante para vocês, principalmente povo de Deus, povo evangélico. Abram o olho, abram o olho, porque eles criaram uma cartilha com nove itens, mas aqui eu selecionei seis, os seis que se você olhar de cara, ai é uma maravilha, Olha, a gente pensava que o PT era dessa forma, mas não é, é para enganar gente desapercebida, né, é o famoso pirulito, pirulito para enganar criança. Ok, vou colocar aqui logo na tela, a aula do Tio Fiusa de hoje é, desmentindo uma campanha petista para enganar evangélicos. Vamos lá, primeiro ponto, eles vão colocar dizendo que defendem a família. PT defende a família, eles colocaram na cartilha uma passagem de provérbios 17 e 6, e a tradução que eu estou utilizando aqui é a tradução mais atual, para você entender melhor, porque tem várias traduções, né, mas eu preferi a mais simples, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Isso aqui dizendo que eles defendem, né, eles são na verdade a favor da família, querem preservar a família. Só que o versículo aqui se refere ao reconhecimento de geração para geração com relação às tradições ensinadas de um para o outro. De pai para filho, de avô para neto, e por aí vai. Mas o que que na verdade o Nove Dedos acha da família? Segundo uma matéria da revista Oeste, né, abre aspas, as declarações do Nove Dedos são estas. Essa pauta da família, pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. A sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito, e precisamos ter coragem para fazer esse debate. Na verdade, tanto ele como o Partido dos Trabalhadores, eles são contrários aos valores da família dentro dos preceitos bíblicos. Para vocês terem uma ideia, eles são favoráveis à interrupção forçada da gestação. O nome popular vocês conhecem muito bem. E isso foi incluso no Plano Nacional de Direitos Humanos em 2010. Pesquise que eles colocaram esse assunto como tema de saúde pública. Tentaram várias vezes colocar e acabou não dando certo. E a Bíblia é contrária a isso. Mas é isso que eles pregam. Um outro ponto também interessante. PT pede pela... PT pela paz? Ou é pelo controle? Controle de quê? Nós vamos ver aqui agora. Na cartilha deles, lindinha, bonitinha, maravilhosa. Eles colocaram a passagem isolada de Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz... Felizes ou bem-aventurados as pessoas que trabalham pela paz. Pois Deus as tratará como seus filhos. Só que a paz que se refere aqui é Cristo. Não há paz sem Cristo. O teto pode desabar. O povo pode lhe perturbar. Você pode ter vários problemas. Mas se você tiver Cristo... Aí sim você terá paz. Tem muita gente hoje em dia que tem tantos problemas, tantas dificuldades. Mas se não tem Cristo, procura solucionar de forma mais drástica. De forma contrária até mesmo às escrituras. O que na verdade o PT quer é tirar o direito de defesa do cidadão. Porque como é que eles falam? Mais livros, menos armas, né? Pois é. Mais livros, menos armas. Mas o ministro, que era advogado desse partido, impediu operações nos morros do Rio de Janeiro. E agora limitou aí o comércio das armas, né? Por conta das eleições. Desculpa, esfarrapada. Mais uma coisa bem interessante que eles seguem a risca, sabe o quê? É o decálogo de Lenin. Que tá aqui, o decálogo de Lenin número 10. Diz assim, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo. Para que elas sejam confiscadas no momento oportuno. Tornando impossível qualquer resistência à causa. Eu quero deixar aqui uma observação que vocês estão vendo embaixo. Questão de se armar. Se você quer utilizar uma arma letal para defender sua casa. Defender os seus. É questão de livre-arbítrio, seguido de responsabilidade. Livre-arbítrio, seguido de responsabilidade. Deus concedeu uma coisa chamada livre-arbítrio. Se você quer ou não, aí é você. Aí é você. Mas a gente não deve restringir o cidadão do direito de querer ou não se defender de alguma forma. Vamos lá. PT quer a retomada de emprego. É? Retomada de emprego. Ok. Aí eles pegaram a passagem de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Isolado. E diz assim. Pois as escrituras sagradas dizem. Não amarre a boca do boi quando estiver pisando trigo. E dizem ainda. O trabalhador merece o seu salário. Digno ao trabalhador do seu salário. Só que essa passagem aqui, se você olhar o versículo 17, diz assim. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro. Especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Se você vê o texto desse capítulo de 1 Timóteo, Paulo estava se referindo a como tratar as pessoas que creem. Timóteo, como é que você vai tratar as pessoas que são pessoas da mesma fé? E ele lá fala como se trata a viúva, como se trata o jovem, como se trata o homem, como se trata a mulher, como se trata o obreiro. E essa passagem aqui é referindo-se aos obreiros. Referindo-se aos obreiros. De que sim, o obreiro, quer queira ou quer não, ele é digno do seu salário. Uma pessoa que está pastoreando uma igreja, que está levando a palavra, ele sim é digno do seu salário. Aí vamos lá para o que o... Como é que foi que o PT manteve o trabalhador? Durante esses 16 anos. Hã? A custa de migalhas. Vamos ser realistas. As custas de migalha. Que migalhas seriam essas? Os tais benefícios. Como o Bolsa Família, que na verdade foi o Fome Zero, né? Porque o Bolsa Família é a junção do Bolsa Escola e do Auxílio Gás criados no governo FHC. Para o pessoal do Nordeste, como é que ele mantinha o pessoal do Nordeste no Cabresto? Carro-pipa. Carro-pipa. Sempre foi utilizado como moeda de voto. Principalmente no sertão. Em uma transposição do Rio São Francisco, que ficou nas mãos deles inacabada. Inacabada. Teve o projeto mudado. Só agora, de 2019 até 2022, foi que o projeto voltou a ser o projeto original. Graças à engenharia do exército. E ao atual governo, o Nordeste está começando a receber as águas. Castanhão, vocês podem acompanhar aí na internet, como é que está aí o andamento, né? Mais de 70% da água do Aço de Castanhão vem da transposição do Rio São Francisco. E tentaram até sabotar a barragem de Jati. Só que o governo agiu rápido e reparou logo o dano causado por eles. Vamos lá. PT quer a proteção social? Ou eles querem a volta do Cabresto? Como eu falei anteriormente. Eles pegaram aqui, em uma passagem isolada de Eclesiastes capítulo 3, os versículos 12 e 13, que diz assim. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver melhor o que puder. Todos nós devemos comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isto é um presente de Deus. Texto tirado de contexto, gera pretexto para heresia. Vamos ver o que diz aqui do 9 em diante. O que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus, 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 dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Ocupar a mente. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender que as coisas que já aconteceram e ainda vão acontecer, porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Aqui Ele está falando, do versículo 9 até o versículo 11, sobre todos os propósitos, todas as vontades e todos os planos de Deus para o homem. E tem certas situações que acontecem que a gente não consegue compreender. Pois isso está na direção de Deus, não está na direção nossa. O livro de Eclesiastes, ele fala a respeito de ilusão. Em outras traduções fala-se de vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Trazendo para a linguagem de hoje é ilusão, ilusão, ilusão. Tudo é ilusão. Tudo que acontece nos dias de hoje, aconteceu antes. Não é surpresa para ninguém. Aí eles querem colocar isso aqui como se fosse a proteção social, né? Proteção social. Vamos para o decálogo de Lênin, que é o que eles gostam, né? O que eles amam. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Opa! O esbanjamento do dinheiro público. Angola, Moçambique, Cuba, Venezuela e por aí vai. Coloque em descrédito a imagem do país. Quando o 9D dos ia para fora, ele mesmo confessou em vídeo que falava em números de pessoas que estavam passando fome. Ele não tinha nenhum levantamento, não tinha nada. Especialmente no exterior. E provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Como é que está sendo a campanha dele mesmo? No governo atual, os alimentos estão caros. A comida está cara. Esse aqui está caro. Só que ele esquece de falar que nós tivemos num período de pão de louca, numa crise mundial e uma guerra. Ele não fala isso. E o Brasil é um dos que está mais segurando as pontas. Até mesmo na questão alimentar. O agronegócio. Tanto é que esse cidadão bateu no agronegócio, né? E é que diz que no governo dele vai chover picanha. Como é que vai chover picanha se ele bateu de frente com o pessoal do setor pecuário? É um negócio complicado. E para finalizar, né? Porque como eu falei, são 9, mas eu selecionei somente 6. Agora saiu. Para finalizar. PT e a liberdade. Liberdade. Galatas 5.13 Eles colocaram essa passagem na cartilinha deles. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza... Olha aqui, ó. Se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana ou a vontade da carne, em algumas traduções, domine vocês. Pelo contrário. Que o amor faça que vocês sirvam uns aos outros. A liberdade que está se referindo é, mais uma vez, a liberdade em Cristo. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nos tornamos livres do pecado. Livres do pecado. E ganhamos um advogado. Lá em João, se eu falo a memória, primeiro João fala... Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se caso pecais, terás um advogado entre Deus e os homens, que é Cristo o homem. Cristo o homem. Mas o que o decálogo de Lênin 1 e 2 fala a respeito de liberdade? Ele não fala a respeito de liberdade. Ele fala a respeito de libertinagem. Corrompa a juventude e deles libertinagem. É porque eu alterei aqui. Liberdade, né? Justamente um partido que quer a regulamentação das mídias. Que é a regulamentação da imprensa. Eles querem colocar um cabresto na imprensa brasileira. E o pior é que tem muita gente da imprensa que está caindo na lábia. Se tornando o cabo eleitoral do Nove Dedos. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Quais são os veículos de comunicação em massa? Os da mídia difusora, rádio e televisão. É o veículo mais em massa. É o que está mais presente. Claro que nos dias de hoje a internet tem se fortalecido cada vez mais. E vai se tornar mais forte ainda com o sinal 5G. Mas o que eles se referem de liberdade é isso. Liberdade para nós, eles, no grifo deles, é a libertinagem. Não é à toa que juventude hoje, que vai na cabecinha de minhoca desses militontos. O que eles querem é isso. É libertinagem, é baderna, é escolha, é bação, é perere e parará. Diferente da gente que quer uma liberdade mesmo. Liberdade de se expressar, liberdade de opinar, liberdade de crença. Até mesmo a liberdade de ir e vir, que é cláusulas pétreas que foram violadas em 2020. Não, mas eles querem, nós queremos liberdade. Justamente, esse cidadão aí, que hoje endossou o que falou ontem com relação aos apoiadores, os manifestantes, que estiveram no 7 de setembro. Vocês tirem aí as suas conclusões. Pois é, gente, é isso que eu queria trazer na aula do tio Cleitinho hoje. É um vídeo extenso, mas para vocês entenderem melhor e ter muito cuidado. Principalmente o povo de Deus ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com relação à cartilha que eles querem passar. Eles querem passar aí a cartilhinha bonitinha deles, mas vai vingar não, viu? Não vai vingar de forma alguma. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, eu vou dividir ele em capítulos, para você ver aí uma parte melhor para você entender, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades. Aqui no canal Cleitinho Filza, Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado a todos, até a próxima e fui! E aí